Nesse vídeo eu trago uma ideia diferenciada para utilizar. Vamos remover do garrafão, higienizar e depois aplicar a cola quente da Tecbond para fazer a união das duas partes. Aí é só utilizar a tinta spray da Tecbond, a Super Color Expression, para fazer a pintura em toda a peça. Seca rapidinho e você já vai ver o resultado, como que ficou. Olha que ideia top! E aí em cima eu coloquei uma tampinha de tinta spray para fazer o acabamento. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Em breve tem mais passo a passo com os produtos da Tecbond. Um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau!